Uma das promotoras do Rio, encarregadas do caso Marielle Franco, pediu afastamento hoje. A decisão foi anunciada no fim da tarde, depois de dois dias de reuniões. O Ministério Público informou que, em razão dos acontecimentos recentes, a promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho optou voluntariamente por não atuar mais no caso. Carmen Elisa foi uma das promotoras do GAECO que pediram à Justiça a inclusão dos áudios do condomínio de Jair Bolsonaro e a perícia dos áudios no processo. Ela participou da entrevista coletiva do MP na quarta-feira para dizer que a voz que aparece na gravação é a de Rony Lessa, o acusado de matar Marielle Anderson, e não a voz do presidente Jair Bolsonaro. As promotoras informaram que a prova técnica desmentiu o depoimento que o porteiro deu à polícia, dizendo ter ligado para a casa 58, a do presidente. O Jornal Nacional mostrou na terça-feira que o depoimento do porteiro não condizia com a realidade, porque Jair Bolsonaro, então deputado, estava em Brasília naquele dia, e registrou presença em duas votações. Toda a cadeia foi exaulida de diligência pelo ministério e pela polícia. Nada ficou sem se fazer de diligência. Tudo foi esclarecido. E graças a todas as diligências possíveis que foram realizadas, nós chegamos à conclusão técnica que aquela voz que autorizou a entrada de um dos correus na ação penal é a voz de um outro réu da ação penal. Os questionamentos sobre a imparcialidade da promotora no caso surgiram depois que apareceram fotos em que Carmen Elisa a apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência. A Folha de São Paulo e o site The Intercept publicaram as fotos de uma rede social da promotora em que ela usa uma camiseta com o rosto de Jair Bolsonaro e a frase Bolsonaro presidente. Em outra postagem, de 1º de janeiro, Carmen Elisa fotografou a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro e escreveu na legenda Nessa outra foto, Carmen Elisa aparece abraçada com o deputado Rodrigo Amorim, do PSL do Rio, que quebrou uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco no ano passado. Em nota, a promotora diz que a Constituição garante a livre manifestação de opção política e ideológica e que jamais atuou sob qualquer influência política ou ideológica. A TV Globo apurou que no primeiro encontro para tratar da saída da promotora ontem à noite houve momentos tensos, com gritos e discussões. O afastamento de Carmen Elisa já era dado como certo ontem, mas a promotora ainda se recusava a sair do caso. A Corregedoria Geral do Ministério Público informou que, diante da repercussão relativa às postagens da promotora, foi instaurado o procedimento para análise. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais deu uma entrevista coletiva hoje em Brasília e criticou pontos da perícia feita pelo Ministério Público do Rio. A associação questionou a forma e a rapidez com que o trabalho foi concluído. Ontem, o Jornal Nacional mostrou que os peritos responderam às perguntas das promotoras em apenas 2 horas e 25 minutos. Perguntas que só foram feitas um dia depois de o Jornal Nacional revelar o depoimento do porteiro. Foi uma análise muito superficial, não contemplou todos os vestígios disponíveis e foi feito de uma forma muito célere. Então, talvez fosse necessário um aprofundamento maior, colher outros tipos de vestígios, sejam eles os vestígios físicos que estavam na guarita, computador, circuito interno de TV, uma identificação de locutor talvez mais robusta. O Ministério Público, nesse caso específico, flexibilizou o conteúdo probatório, poderia ter feito um pedido de perícia oficial para os órgãos competentes, ou polícia civil ou polícia federal, a depender da abrangência do caso. A Associação Nacional dos Peritos Criminais criticou ainda a forma como o arquivo foi manuseado desde o dia do crime. É preocupante do ponto de vista da análise da perícia, né? A gente entende aquilo como uma evidência que precisa ser apurada dentro do bojo de uma investigação e qualquer contato com essa evidência antes do exame pericial é sempre temerário. É como um local de crime em que você tem um corpo e você movimenta o corpo, muda ele de lugar. O Ministério Público do Rio informou que a voz do porteiro não foi objeto de perícia na ação penal e que isso ainda será tratado em outras diligências. O MP disse também que só vai tomar outras medidas depois que a Procuradoria-Geral da República notificar oficialmente o arquivamento da consulta sobre a menção ao nome do presidente Bolsonaro por falta de elementos de comprovação. O Ministério Público reafirmou ainda que o pedido de perícia foi enviado no dia 15, que não há impedimento legal em apresentar as perguntas aos peritos só após o envio do material, o que foi feito na última quarta-feira. Obrigado.